Também na região do Vale do Arço, as prefeituras aderiram, deram as mãos a essa paralisação nacional contra os cortes e irão parar. Já pararam as atividades nos serviços públicos municipais hoje. O presidente da Associação dos Municípios Mineiros, que também é prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius Bizarro, chamou de imprescindível o aumento do FPM e o retorno desses impostos. Estou aqui para convocar os senhores, após amplo debate com a CNM, com outros presidentes de outras associações e muitos prefeitos de Minas Gerais, chegamos à conclusão que temos que somar força, somar força com todos, para que dia 30 encerramos as atividades nos nossos municípios para mandar um recado à Brasília. Não dá para continuar como está. Haja vista semana passada, foi aprovada a lei 1171, mesmo a gente falando que ia impactar diretamente no dia a dia das nossas prefeituras, os nossos deputados nem se preocuparam com isso. Votaram e prejudicando os municípios. Então, dia 30, senhores prefeitos, estamos parando não só as prefeituras de Minas Gerais, mas de todo o Brasil. Para quê? Para alertar nossos deputados que os nossos municípios estão prejudicados. A nossa população já começa a sofrer, demissões já começam a acontecer. Então, os nossos deputados, senadores, têm que tomar uma providência. Queremos de imediato já um e-mail e que pare de criar despesas para os municípios do Brasil. Então, vamos lá.